Hoje é 9, 9 do 9, 9 do 9 de 2020, estou aqui, agora é 8h20, 8h25, em Giparaná, Rondônia, fazer a perícia da mulher, do INSS, para aposentar definitivo, né? Então, é ultracrim, ali é na ultracrim, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, rapaz, aqui é só clínica, viu? É uma arte de Paraná que só tem a clínica, de coisa, de exame, tem muita coisa, mas tem bastante ouro preto, o Giparaná, né? A 35 quilômetros de ouro preto, é a segunda cidade do estado de Rondônia. Olha, fica bem, é só clínica, aqui é só clínica, está só, só levar de exame, olha, laboratório lá, laboratório, aqui é o outro, aqui é só clínica, é de dentista, mexer com a boca, olha lá, fica bem ali, olha o do clínico, a avenida é grande aqui, olha aqui, olha, né? Agora, laboratório, só clínica, tá? Aqui, olha, aqui é o outro clínico, aqui, olha, isso aqui, olha, aqui, olha, o clínico, aqui, olha, 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 aqui